O que é que o Estado faz? O Estado tem a força. O Estado é a representação do poder colonial. E este Estado, o que é que faz? Aceita que existam essas práticas. A moda é um Estado onde se implementa a liberdade de expressão e se implementa o direito consuetudinário, que é o tradicional. O Estado consuetudinário, prático, tradicional, comum. E nós temos aqui, então, duas administrações. Em Oana temos um governador hoje, mas se nós fazermos uma pesquisa mais a fundo, vamos encontrar a Moçoba que deleja também do Oana. E com o reconhecimento do governo instituído. O Soba é um governador, é o equipamento do governador, mas ali acontece com a linhagem. Também falamos aqui, aliás, da Ginga, como é que foi aquilo. E ele é, por exemplo, um só reto, que ele acha? Bom, este é o reto, a Chiguanda, eu não sei a linguagem dele. Também depois dessa coisa começou a se identificar e surgiram já pessoas a se aproveitarem do tradicional para tomarem o lugar tradicional do Almoçamento. Temos um conflito, por exemplo, no Reino do País Mundo. Há um conflito. E em Oana também há isso. No Congo também continua com isso. Hoje o Congo não tem um superávit, como os outros têm. Porque no Congo não se identifica com ninguém. Então há alguém que protege, do ponto de vista administrativo, a presta administração, com sua tribunária, tradicional, prática, comum, mas que não tem um reconhecimento criminal pelos próprios povos. E porque o poder dela depois também é muito alto. Quem tem o poder do meu reino, do Congo, e até hoje aqueles que dirigem estas regiões, não têm nada a ver com as fronteiras instituídas. O poder do reino do Congo vai até hoje, aquilo que é considerado como democrático, até o Gabão. Graças a Deus. Sim, sim, sim. Porque tudo isso fazia parte do reino. E também aparece a questão do reino. Quando você questionava, por exemplo, o Congo não foi o reino. O Congo foi o luteiro. Se olharmos para a dimensão. está como o espécie do Império Romano. Que a igreja, nós falávamos no equilíbrio. Eu sei que você não muito bem ouviu, que era a acumulação. E ele conseguiu ter essa margem. Do norte dessa terra aqui, chamamos a Góla, a Tê e a Tão. O mesmo acontece, por exemplo, com o reino do Mandino. do Antiponiano, que vai até a Namíbia. Então, o nosso amigo Marcos teve atento para fazer uma discussão e teve que pagar taxas. Não foi ideia, foi demonstrado de menos. Mas há pessoas que passam e não demonstram taxas nenhuma. Eles não têm noção disso. Para eles, a território de Andes, parte da Índia do Sul, da Morda, até a Namíbia. Para o pessoal que aponta, aquilo que pretende ser, eles querem a Namíbia, o governo de Estúdio da Morda, respeitam isso. Então, eles não têm essa noção. Sim. Eles não estão ligados a esse projeto. São, no campo dos estudos da geopolítica da cultura, chamamos os outros sujeitos da razão. Eles têm a sua razão e a sua monodividência. E que não passaram por esse processo que nós estamos. E os estudos, então, aonde ele passa? É o norte, aí é a zona do oeste. O oeste, o oeste dos Moatos. Havia, sim, relações. Não tem a ver nenhuma coisa. Havia relações, como havia com o reino do Congo. O Império Nunda, que até hoje tem grande influência do Noroeste, da Morda, até o Veste, ao Muxico. Não é? É grande aquilo também. E eles, vai também a outra margem do Rio de Janeiro. Vai até a outra margem do Rio de Janeiro. E estão aí. Estão aí. Havia ligações, há troca. Por exemplo, o Império Nunda, eles eram muito bons comerciantes. Não tanto na distância da escravatura, como acontece, a escravização, como acontece aqui no Congo, no Nundão. Mas eles faziam comércio interfronteiros. Ou seja, eles saiam muitas vezes, quer do norte dessa zona que nós chamamos a borda, e indo até o Congo, às vezes até o Bení. Tendo contato com trocas de mercadorias, como corda, cera, extração de diamantes. Por exemplo, eu gostei muito, por exemplo, do que dizia a Axan. 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 Toda essa história, na verdade, se fez uma acumulação. A doutora é por acumulação. E aqui o ser humano, afinal, o que é o homem. Acumulamos tanto, depois de morrer, nós desejamos tudo. O egoísmo, o egoísmo, é isso. Porque é uma coisa curiosa, quando falamos da descoberta, eu acho que é a propriação. É a propriação, é a propriação do mesmo. Porque ninguém descobriu nada, estava lá. Não é que fosse daí, não vieram. Exatamente, exatamente. É o contato. Exatamente, sim. Exatamente. Exatamente. Porque os artistas tem esse papel, que subverter, que nos vêm a festas, que nos temos que viver aqui. A escritura, sempre no bom sentido, não naquele sentido, há pessoas também que exageram. Já não subverteram, estragam. Não subverteram. E quando é que estraga? Eu acho que estraga quando exageramos. Reparem, por exemplo, o comércio de escravizados sempre houve. Mas quem eram as escravizados no reino do mundo, por exemplo? Eram, maioritariamente, indivíduos de outros reinos presos em guerras ou que tentavam fazer serviço de contra-inteligência, por exemplo. Essas eram as escravizados. Eles mereciam que não mereciam o apoio. Os portugueses, quando chegam, aumentando o fluxo de escravizados, dizem a luta contra isso. Não está lutando contra o fim do tráfico de escravizados. Mas não está lutando contra o exagero disso. Está lutando contra a tentativa de aniquilar e subverter e reduzir um reino ou um povo. Não está lutando contra o fim do tráfico de escravizados. Os padres iam para o reino, mas ainda teve um tempo com o cavazio de Monte Púpulo, um padre de Capuchino Italiano, que foi o seu confeccionário, conversava normalmente. Não era contra. Agora, quando já exagerávamos, como se pudesse tomar tudo, subverter os vagões, apagar os vagões dos outros, trocar os nomes dos outros, reduzir os outros ao nada, fazer aquilo que dizia até a gente, que a questão do apagar o dia é isto, no sumo. O Marco já tem uns acabaram nesta pergunta. Sobre as questões das estatuas, tanto do reino de Roma, de Zíngua e dos portugueses, quem fazia as estatuas? As estatuas são coisas de portugueses. Nós aqui somos uma sociedade não muito baseada na holística, o trabalho, o odeio, né? Quer dizer, então, aquilo, na verdade, dos gregos. Os gregos, os gregos, eles estavam tentando sobre o caminho. Eles têm uma continuidade. Há um mundo ali que morreu, mas nós aqui eram muito mais ligados ao artesanato. Portanto, tínhamos os tendícios, por exemplo, que eram pequenas estátuas. E, por exemplo, como outra senhora, de grande relevância, que eu muito gosto, Mintzimbavita, chamada Kempavita, ela é Mintzimbavita. Ela faz uma... Traz isso... Acho que vocês viraram dentro de uma... Eu acompanhei uma conversa, acho que há um ano, dois anos. Sobre isso. Foi aqui, lá atrás. A pergunta foi no Museu de Contropologia. Sim. A nossa é a boca dessa. Pode, pode. Ela faz também, por exemplo, uma expressão positiva. O que vocês trazem aqui, como estátua, aposentos, nós temos os nossos clientes. São, na verdade, peças de artesanato. Estão dentro de nós temos um artesanato muito forte. A arte, aqui, do artesanato, parece, muitas vezes, até, instintiva. Eu adoro muito como as coisas de trabalho. Não sei se visitaram aqui, é um... Mercado. A gente fica também ao mercado da arte, não? Vejam, o modo como eles fazem aqui, sim. O modo como eles fazem as peças. São muitas vezes, indivíduos que não precisaram de formação superior em arte para tal. Só com o trabalho. Parece algo natural, parece um tamanho distinto. Exatamente. Exatamente. E tem uma estética própria. Exatamente. Até na pintura também. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Em cima de detalhes, não usam, ou mesmo em algumas regiões, não usam pincelos. Sim, sim, sim. As penas, animais. Exatamente. E a tinta extraída da terra. Nós temos aqui uma... algo que seja um pouco mais clássico do que o Indesco. As grupas do Indesco, na França, que são muito visitadas. E hoje até é proibida a visita para os grupos que usaram. Mas nós temos. Pena que está como está aí. Acho que é que ocorre um risco. O Indesco. O Indesco. O Indesco. O Indesco. Estão aí faltando. Está-se a fazer. Há pessoas que estão a fazer alguns estudos. mas é preciso proteger aquilo. Não está muito bem proteger aquele patrimônio da humanidade. Ainda não se ocorreu com ser um patrimônio da humanidade pelo fato... Veja a história. Veja a história. Veja a história. Não tem que ser uma instituição considerada a ver reconhecê-lo. O governo não pode muito bem pensar a tratar. Isso é que nós também nos habitamos de vez muito mal. Temos que esperar a validação. Há uma francesa, Pascale Casalimba, que faz muitas vezes crítica disso. Essa validação, no fundo, está bem o acúmulo, o paternalismo do Ocidente em relação ao resto do mundo. É nesse sentido que eu deixo a palavra descoberta. Exatamente. E o que você vê é que não existe isso. Exatamente. 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 Exatamente, desculpa. A mulher a dizer que ela nunca viu os olhos do Accio Neto. Isso de retirar os olhos do Senhor, levaram os olhos do Senhor e pronto. Eu não percebi essa parte. Como? O Accio Neto, depois do morto, retirou-se os olhos do Senhor e deixaram-me em frente. Há tudo um mistério agora. Mas o que fizeram? Depois da morte. Como é que é a moça? A moiva prometida assim. A ilusão dela sobre o marido dela. É uma senhora também com uma história. Não, está vizinha ainda. As mulheres vivem muito. Deus é mulher. E esses aqui? Um conjunto de artigos, edições limitadas. E vocês estão aqui também. Na primeira vez houve uma... Quando fizeram alguma atenção. É isso. Então, boa sorte. Trouxe-vos a visão limitada desde que vivemos com ensaios interdisciplinares sobre métricos. Para então também partilhar. E mais histórias de ambos os contextos. Sim, sim, sim. Mas essa é uma revista. Sim. Uma revista. Muito, muito. Há muita coisa interessante. Ah, depois eu quero ver o outro. O outro é um clássico. São 12 novens do boletim que marca a vida cultural. E aí o único que sobre a vida cultural é o homem. As palavras pesam, hein? É, esse então... Enfim... É bom para as instituições que facilitam esse encontro com o Ernst, né? Na produção deste material. Foi uma pesquisa que, graças a uma instituição, se pode colocar assim. Eu fiz agora uma outra pesquisa. Acho que daria um novo apoio para fazer um nesse outro formato também. Mas o que vai surgir hoje? Vamos contar. Gostaria de dar a discussão. Obrigado. 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 Entendi. Obrigado. e é um convite para muitos anos. Sim, e se no caso houver alguma dúvida, alguma sugestão, por exemplo, como é que poderia você estar em contato com você? Estou aí, não acho. É só ter uma pessoa, se chamar de sugestão. Ou já está na Wikipédia, no Wikipédia há dados. Ou então, no Arcos pode... Tem um canal do Youtube também. O Youtube é Cultura e Literaturas, João Fernando André. O Youtube é João Fernandes André. Cultura e Literaturas, João Fernando André. O Youtube é João Fernandes André. O Youtube, aliás, eu já tinha que tocar as coisas. Esse é o meu Instagram. João Fernandes André. O Youtube é Cultura e Literaturas. Exato. Cultura e Literaturas, João Fernandes André. Cultura e Literaturas, Traço, João Fernandes André. O que eu acho é que eu não faço essa primeira fase de investigação, mas ainda não sabemos concretamente como é que vamos trabalhar, o que trabalhar. Então, se porventura, no meu caso em particular, surgir alguma curiosidade de saber algo sobre um tema em particular, que vamos trabalhar. Eu também agradeço, uma alegria, palavras que entram e vão germinar. Não sabemos que fruto dará seguramente um fruto bom, porque a experiência já agora dessa semente, dessas palavras, é muito promissor para mim e aponta para um futuro, o que você disse. É bom ver isso. Os artistas, dizia o Jorge Manuel, são os criatórios de coisas belas. Então, eu estou curioso para ver o meu bom trabalho. E nós também. Já fui espiado e você escrevi o Instagram. Era algumas coisas e gostei dos textos. E nós também estamos curiosos para saber o que é que vai sair daqui. Então, eu acredito que vai ser uma boa experiência. Nós acreditarmos o nosso potencial em particular e que toda essa equipe, a voz também, dá a carna, dá para nos ajudar, nos apoiar. Então, vai ser uma coisa bela. E o senhor em particular também, a sua forma de processar, como o escritor que seja, o investigador, o literário, a sua linguagem é super compreensível. Tem que ser assim. Normalmente, a gente acha que é uma linguagem muito... É um livro muito... Eu estava aqui, ok. Vamos ver o que acontece. Mas foi... Acho que foi uma liga pergunta. A lei era de assessoria de assessoria do... Depois do missionário, né? Isso, mas não foi... Por acaso, não foi... Bom, eu não vi algumas adições, alguma... Se vê que é o literário. Sim, tem palavras que não se utiliza, mas que a gente pode até conhecer como um conceito, mas se vê que é o literário, que dá o valor a essas... A pobreza da palavra, né? A palavra tem que ser returada. É. Tem que ser... Sim. Tem que ser maluco. Tem que ser mais inteligente. Mas não comunicada. Pois é, já tive conversas, com palestras, com pessoas, com conhecimento a nível altíssimo, só que não roubaram com quem é que estão a falar, né? As pessoas... Não são artistas. Não são artistas. É difícil. O artista sim. É isso. É isso. É o cria que as comunidades... Ele está fechado dentro dos seus... Sim. Exatamente. Sim. Percebe? Exatamente. Obrigada, amor. É feita. É abonada. Eu estou... Eu vou procurar. Facebook tem o mesmo nome? Sim. João Fernando André. Ok. Sim. É professor... É professor... Sim, sim. Professor... Na Universidade da Agustinamento, na Universidade de Cape Town, também, no UMA, Instituto de Humanidades, e consultório cultural na Aliança Francesca. Eu só queria saber se um professor de escola, por acaso, deveria uma... Um... Um... Uma... Uma... Algo em dentro. Sim. E ir à Universidade, poder participar... Sem problema. Sobre o que vai falar... Sim, viver longe. Como é liderar o que me pare e muitas outras coisas... Sim, sim, sim. E eu, por acaso, nesse tempo, estou em uma pesquisa e escuro daquilo que eu gostaria de aprender. Muito mais ou menos. A liberadora, escritórios, pessoas que ajudarem o governo para a luta da boa na pessoa, ter uma indicação extríncita, o necessário, sempre que procurar qualquer coisa, mas o principal. Normal. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem para o e-mail, para tudo aí... Sim, mas também o e-mail pode deixar, por favor. No meio do lugar, não, uma parte onde está só... É... Aí vai aparecer outro... No Instagram? No Instagram também. Ok, então. Obrigada. 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 Obrigada.